Fala meu povo querido, tudo bem? Eu tô de volta pra falar o seguinte, hein? Daqui a pouquinho pra você aqui tem mais um episódio do Encontro Gospel comigo, com Alex Gonzaga, também novamente, que tá fazendo a segunda parte da Expo Cristã, que foi realizada aqui no Rio Centro, aqui no Rio de Janeiro. Você já viu como é que o programa tá diferente? Cenário diferente? Layout diferente? Gostaram? Olha que bacana, olha que bacana. Isso aí, a nova cara da nova temporada do Encontro Gospel comigo, com Alex Gonzaga. Você tá convidado, fala pra todo mundo, tá? Não esquece não. Poxa, vai lá, se inscreva no canal. Isso pra gente é muito importante, tá bom? Dá um toquezinho lá no sininho, que aí todas as novidades que chegam, você fica sempre sendo alertado, comunicado. Então vem com a gente. Eu e o Filipão. Gostaram do Filipão? Agora ele vai estar sempre aqui comigo, inclusive viajando com um novo som. Ó, espalha pra geral. Vamos lá. Segundo episódio, né? Tá aqui do Encontro Gospel com Alex Gonzaga. Cobertura total da Expo Cristã, que foi realizada aqui no Rio Centro, aqui no Rio de Janeiro, aqui em 2024. Foi sensacional. E você vai ver mais um pouquinho agora. Aqui a gente tá no Encontro Gospel com Alex Gonzaga. Pra reunir gente bonita e talentosa assim, é só aqui na Expo Cristã. Cristina Schist, um dos grandes alicerces da MK Music. Essa mulher aqui, você não tá entendendo. É o braço direito, né? É, da família Oliveira. Se você gosta da MK Music, sabe que a MK é um sucesso? Também se deve muito a essa aqui, que não aparece muito artisticamente, mas tá lá no alicerce de toda a parte orçamentária, de toda a parte estrutural. Isso aqui é muito talento. Cris, que bom. Fala pessoal, fala minha galera de Cristo, tudo bem? Sejam bem-vindos agora ao Encontro Gospel comigo, Alex Gonzaga, diretamente aqui da Expo Cristã. E tal qual, depois desse ano lá, a gente não tinha como começar esse... Vocês já viram aí, né? Vocês já viram uns fakes aí? A gente passeando, mas não tinha como um pouco começar a bater um papo comigo. Com meu irmão, irmão de banda. Mito e pastor, fala Mito, o primeiro podcast foi com a gente. Beleza? Tá sendo o primeiro aqui na Expo. Primeiro aqui. Não tinha como, cara, começar sem você. Lógico que não vai ser aquele empate com uma onda. Um som louco aqui de fundo. Mas a Expo é bom por causa disso. É fado, né? É fado, né, meu irmão? A poluição sonora que já é característica. É o que faz, né? Parece você estar no estádio de futebol. Ó, vendo o jogo do meu fogão, né? Não, não é, não é, não é, não é. Olha só. Gente, que bacana a Expo. Tá sendo assim, muito legal. Eu tenho viagem com a banda. A gente tá viajando esse lado de semana. Vim pra cá hoje, especificamente, é a sexta-feira. Amanhã, sábado, sexto e sábado serão captadas vários momentos. Com o meu querido Felipe Pedras. O cara também que é demais vai estar assumindo aqui no sábado. Então vai ser até um mix de imagens. Valeu, Felipe. De som, de entrevistas. Olha, tá demais. Então, o que que tá achando, cara? Cara, eu cheguei aqui despretensiosamente. Cheguei aqui, parece que eu tô em Nova York, cara. Ah, não, né? Você foi, não, não. Mas tá muito bonito, cara. Ó, a gente já tocou no stand. Fizemos um piano embora lá. A banda não veio toda, mas deu pra gente ir. A MK deu um susto na gente. Conta como é que foi. A MK deu um susto na passão. Ó, tem um piano lá. E vocês vão fazer o piano embora lá. Falei, sério? Então vamos. E lotou o stand, né? É, rapidinho, né? Graças a Deus. Olha só, gente. Assim, eu tô impressionado. Você também estava... A gente tá circulando. E obviamente a gente tá vendo aqui. Primeiro, a Expo ser no Rio de Janeiro é sensacional. O Rio Centro, então... O que é o Rio Centro, gente? É um marco do encontro cultural, né? Do encontro econômico das empresas. E Rio de Janeiro é o bolo cultural. Desculpa os outros estados. O Rio de Janeiro é a meca dos eventos. Exatamente. Então, a Expo estando aqui, assim, é uma coisa sensacional. A gente tá vendo gente pra caramba. A gente revê um monte de gente. Aí, quando o Vitão chegou aqui, eu falei, Vitão, vamos dar uma geral aí? E a gente ficou impressionado com o número de stand. Empreendedores, né, cara? Muitos. Tá muito bonito aqui. Tá muito profissional. Não tem mais aquela coisa de 30 anos atrás. Ah, os eventos de Elísio Orbe são assim, meia boca. Isso aqui tá internacional, né? E quando no palco principal e nos outros palcos estão rolando músicas, o que abençoa a vida das pessoas. Gente, um monte de empreendedores aqui. é stand instituto de bijuteria de todos os livros, livros, produtos nacionais. Isso aqui é lá do Silvio Maia. Uma loja gigantesca do meu amigo Silvio Maia. Que blusa bonita. Então, você pode sair daqui hoje vestido de cristão de forma moderna. Cara, isso é maravilhoso. Há um tempo atrás isso era impensável, gente. Então, eu tô muito feliz. E aí, eu fiquei bobo com a proeminência do novo som ainda nessa década. A gente para de 2 em 2 minutos pra tirar foto ali. O Felipe... O Felipe é tudo, gente. O Felipe é tudo. O cara é produtor, é locutor, é entrevistador, é segurão. Ele ficava assim, ó. Peraí. Eu vou botar um velho aqui na cara. Pra gente poder andar livremente. Cara, como é que tá aí, galera? Toda a família bem? Todo mundo bem? Tudo bem, graças a Deus. E os trabalhos? É, então, hoje eu vou tocar com o meu primo, meu irmão Zubácio. Bem bom, hein, de mesmo. Meu primo de bateria, o Jonas Gabriel, que é fã do Alex Gonzaga, canta as músicas. O Gabriel, que é batera também. E o meu primo Moisés. A gente vai tocar lá em Bangu. Aí, eu passei aqui rapidinho pra falar com o meu mano aqui. Acabou que o pessoal... Olha lá o Mito lá e o Alex lá. Aí, pronto. E nós dois juntos. Aí, a gente já fez os eventos aí. Já tocamos juntos. Agora, eu vim aqui pra dar uma moral aqui na esbastra. Acabou que só tô chegando agora. Tem gente passando em vários lugares antes. E o Felipe lá falando, bora, gente. Vamos lá, gente. Você falou na esbastra, hein, cara. E assim, eu tô muito feliz de estar participando da família em esbastra. Por quê? Eu sempre falo o seguinte. Já falei isso pra vocês? A gente tá junto? Vocês sabem disso. Aham. Sociedade é tudo igual. Primeiro que você é profissional, você é compositor. Você entende que você tem que pegar a sua arrecadação que o ECAD faz. Isso é tudo a partir de uma sociedade. Você não consegue pegar direto. Aí, os números são idênticos, né, Mito? Os números são iguais. Associações... Igual. É pra tratamento é que muda, né? Só que aqui, gente, a Esbastra, o Islã, o nosso presidente, fez questão de falar assim, Alex, o que você acha da gente botar uma estande lá? Falei, cara, acho do caramba. Em meia hora, ele me voltou com o croquis do estande, né? Coloca o que você foi, cara, maravilhoso. Ó, a família de passe em góspia está crescendo. Hoje, Alex, Novo Som, Marquinhos Gomes, Crivella, Matos. Onde gente tá aqui com a gente? E tá vindo mais gente. Então, se você ainda não tem uma sociedade pra você arrecadar os seus direitos autorais, os seus direitos de ideia, saber como você deve tratar, depois de você ter uma supercomposição, tem alguém, a tua música tá estourada e você não sabe como arrecadar. Entra em contato com a Esbastra, porque eles vão te dar uma atenção especial. É o que você fala. Na Esbastra, tal qual as outras que eu participei, que participei de monte, aqui você fala com o presidente. É, eu tô chegando pra cá também, recado. Tá bom? Então, mais alguma coisa? Eu sei que você tá com o horário aí. É, com o horário. Vai tocar um pouquinho aí pra Deus. É isso aí. A gente volta, a gente fez um ano. Vamos voltar pra fazer um ano estúdio. Vamos embora, ano dois. Tá tudo renovado, estúdio novo. Segunda temporada. Tá bom, meu irmão? Beijo, cara. Te amo. Muito tchau. Obrigado. A gente volta daqui a pouco. Fica com mais imagens aí da Expo Cristã 2024, aqui no Rio Centro, no Rio de Janeiro. Vem. Tchau. 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 Encontro Gospel com Alex Gonzaga Eu estou fazendo aqui as vezes do Alex Grande abraço Alex Gonzaga Que hoje não pode estar aqui com a gente Na feira Expo Cristiano Segundo dia, no sábado E a gente está aqui com o Silvio Você está vendo imagens aí? O Alex visitou O estande do Silvio Ele estava fazendo aquela bagunça santa Ali no microfone O Jay Naldão também estava ali participando Muito bom Silvio Maia é o cara que veste muitos cristãos Faz a moda cristã E é um parceiro nosso Aqui do Alex Gonzaga Muito obrigado pela sua presença Meu irmão Agradeço sou eu Estar aqui é um prazer grandão Nesse programa do Alex Você tem conduzido com o maior carinho aí Verdade Com o maior profissionalidade E eu só tenho que agradecer a Deus Essa festa linda Expo Cristiano Isso aí que eu queria te perguntar O que você está achando? Você que é um O seu estande é um dos maiores Expo Cristiano É muito grande Vocês estão vendo a imagem aí É só ver a imagem É só acompanhar A imagem já mostra Você é um dos maiores ali Muita gente está passando por ali Pelo seu estande Como é que você vê esse mercado gospel Voltando né Respirando novamente Trazendo a Expo Cristiano novamente Tempos atrás A gente tinha Agora deu uma pausa por causa da pandemia Voltamos agora O que você está achando? Essa expectativa Também de um empresário De um cara que faz um trampo de arte também Que é uma arte que você faz O que você acha? Então Hoje o meu estande Ele é grandão Conforme você falou Mas ele já foi pequenininho Do tamanho de um banheiro Olha só aí Uma cutinete Mas nós progredimos Porque Deus fez promessa para a gente Amém E hoje nós podemos alugar Em um estande de 50 70 e 100 metros quadrados Porque hoje Só de temas Nós temos 147 temas De camisas e vestidos Olha só Então para você expor tudo isso 100% de espaço Eu fui Galgando Com muita humildade Fazendo amigos Como o Alex E chegamos até aqui Expo Cristiano É o que tem de melhor Para mostrar a cara do povo de Deus Amém Para dizer para o mundo Que existe esperança Existe comunhão Existe amor Existe propósito E isso faz isso A Expo junta isso Entendeu? Então ontem Quando eu estive com o Alex Eu muito me alegrei Porque Eu cantava a música do Alex Olha aí Olha aí Eu cantava Para você O amor é mais Quem não chorou com as músicas Do novo Quem não chorou É verdade Então as músicas dele Tem uma história Temos que respeitar a história É verdade Eu só agradeço a Deus Pela vida de vocês Esse podcast maravilhoso Com essa audiência magnífica O Alex O Alex Parabéns Juntamente com você aí Com a sua equipe E a loja Silvio Maia É isso aí Entendeu? Você pede camisa hoje Daqui a três dias A gente executa Olha aí Pede comprar Você compra pelo nosso site Pelo site Silvio Maia.com.br Direto lá no site Você consegue comprar Você consegue ver lá O catálogo de todas as Todas as As estampas Todas elas Os temas Você faz por temas também Tem camisa overtais Fazemos por temas Atendemos também temas exclusivos Olha aí O pastor liga pra gente Olha que interessante O pastor liga pra gente E fala Silvio Nós estamos com o tema Do nosso congresso aqui Deus é amor E a gente faz a arte Ele é a prova E a gente mete braço Olha aí Você que tem sua igreja Você que tem aí Sua juventude Às vezes você lidera Você tem a oportunidade De fazer essa parceria Com o Silvio Maia E é camisa de qualidade Eu sou prova disso Que eu vejo Todo material Já vesti Já também Coisa maravilhosa Silvio Maia Pra vocês aí Olha só meu irmão Você tem algum Estabelecimento físico Aqui no Rio? Então Nós temos a nossa fábrica E loja Que fica em Campo Grande Campo Grande Rio de Janeiro Mas nós atendemos Todo o Brasil Todo o Brasil Nós enviamos Pra todo o Brasil Entendeu? Quando você clica lá Silvio Maia .com.br Entrou Comprou A gente entrega Silvio Mas eu quero falar com você Por telefone É simples Rio de Janeiro 21 Aí 98224 1000 Aí 98224 1000 Coisa maravilhosa 8224 1000 1000 Então É muito fácil Quero te agradecer Pelo carinho Do Encontro Gospel Alex Cara Eu vou comprar A peruca Pra você Muito boa Pessoal Isso é o Encontro Gospel Com Alex Gonzaga Você já viu O material de ontem Está vendo hoje Várias matérias Você vai continuar E assistindo Toda a cobertura Direto aqui Da Expo Cristã Bom Grande abraço Valeu Silvio Uou Uou Fala gente Tudo bem Eu estou de volta Aqui Olha Expo Cristã 2024 Aqui no Rio Centro do Rio de Janeiro Está bombando Mas bombando É muito movimento É muita gente Passando aqui No estande Da Esbace Obrigado Esbace Por nos proporcionar Esse espaço aqui Maravilhoso Para que a gente Possa conhecer E bater papo Com as personalidades Do mundo cristão Estamos aqui Com a presidente Do AMB Socorro do Rio de Janeiro A Graziele Reis Que eu chamo de Grazi É minha amiga Deixa eu contar Uma novidade Para vocês Eu estou tendo o privilégio De ter sido convidado Pelo presidente nacional Da Ordem dos Músculos Brasil A partir da Grazi Para que a gente Possa também Hoje estar mais junto Depois ela vai falar A gente vai estar Um pouquinho mais junto Tentando colaborar Com a melhora Da OMB Para nós Que somos Músculos profissionais Eu desde 2000 Sou inscrito Na OMB E tinha algumas coisas Que a gente ficava triste Mas que eu estou vendo Que a coisa está mudando Então obrigado Por você ter vindo aqui Que isso está passando Aqui desde ontem Hoje é sexta-feira Que a gente está gravando O programa vai ser picotado Durante as semanas A Grazi Obrigado E parabéns já Pela Pela Pelo ideal De mudança Que a OMB Circunção do Rio OMB Brasil Está tendo aqui Eu queria que você Falasse com o pessoal Do Enquanto Gospel Comigo Alex Gonzaga Seja muito perdendo Então boa noite Então como eu estava falando Com o Alex Gonzaga Por muitos anos A comunidade de músicos Do secular e do gospel A OMB dos músicos Na antiga gestão Ela olhava muito Para o músico Meio secular E deixava o músico Do meio gospel Vocês não tinham Apoio nenhum Eu sei porque Eu sou musicista Só que você É do meio gospel Eu sou Eu sou de orquesta Tanto que a minha formação Estou formada de violoncelo Violoncelo e violino Então agora Com a nova versão Já vindo do federal Porque o federal Também Está sendo Presidido Por um pastor Que é o Gervásio E agora Um abraço Para o Gervásio E agora No Rio Eu sou praticamente Na história A primeira mulher Evangélica A presidir Uma autarquia federal No Rio É bacana Movimentos muito legais Uma pessoa Do Do meio No meio Mulher Musicista E a gente não tinha Que ir cristã Tinha cristã Quando a gente fala isso Gente Ah mas então Como é que a OMB Virou De crente Não Sem playmates A OMB A partir da São São Rio E obviamente Também orientada Como o Brasil Ela vem hoje A dar um respeito Maior Há um músico cristão Que hoje Hoje não Já de um bom tempo Para cá A gente tem Uma representatividade Muito grande Com certeza A representatividade No mundo gospel Está crescendo A cada dia mais Você pode reparar Você pode reparar Você Você pode Fazer um mês Aí Você está vendo Olha aqui A gente não para A gente está vendo Aqui o movimento E você sabe Que a gente não para O povo São há 36 anos Vive profissionalmente Música Eu me lembro Quando apareceu O pessoal Da OMB Só para cobrar Anuidade O que a OMB Faz pela gente O que ela faz Pelos públicos A gente tinha Essa questão Só parece para isso Eu te falo O que a OMB Está fazendo Para mudar Esse conceito Vamos lá Por muitos anos A OMB Era tida Como fiscalizador Só que a OMB Ela é um órgão Regulamentador Eu trago o músico Eu regulamento o músico Como músico profissional No seu caso A sua carteira É a sua identidade De músico profissional Agora Os benefícios Que essa carteira Está trazendo Nós estamos galgando Isso o Conselho Federal Está galgando No Senado Só falta agora A assinatura do Senado O músico Entrar na categoria De apontadoria especial Nós que somos Bomba Rolonde Não cuida da voz Entendeu? A gente se aposenta Com 25 anos Mas para eu Me aposentar Com 25 anos Eu tenho que estar o que? Eu tenho que estar em dia Com o meu INSS E eu tenho que estar em dia Com a OMB Porque a OMB Ela manda Para o INSS Uma declaração Que você é músico profissional Que você exerce A função Regulamentado Detalhe Para o que você está falando Não tem outra forma De você provar Que você é um músico Profissional Sem A carteira Uma carteirinha Da ordem Dos recursos Para não ter compro Porque olha Que ela está Acabando de falar Aqui Olha aqui E isso Dentro desse papo Que a gente teve Até outros papos Que eu tive lá Na ordem A gente bateu Um papo sobre isso Eu estava falando Cobrando assim Que a gente vai correr Atrás disso Você sabe que a gente Viaja há muito tempo Com certeza Brasil grande Para caramba A gente viaja Há muito de que? Avião Avião E aí você chega lá Você não tem Um centímetro Um centímetro A gente precisa levar Os instrumentos Né? A gente tem um excesso De peso muito grande E os produtores Isso é muito caro Para os produtores Dá uma noção Agora a gente teve Em Macapá Lá no Macapá Só de passagem aérea E extras Que são esses excessos Foram quase 40 mil Gente Fora Cacheta O artismo A estrutura lá Montada Então Sabe o que acontece? Isso desmotiva Muito De contratar a banda De contratar a banda O artista em si O artista solo O que seja Isso em todos O segmento popular O segmento cristão Aí A gente está Falando Estava falando com a Com a Grazi Falei Grazi Você vê A gente podia movimentar E tentar junto As questões políticas Né? Isso tem que servir A congresso De ter uma regular alimentação É que você Apresentando a sua carteirinha Lá da OMB Como músico profissional Você chega lá Quando vai comprar Sua passagem E fala assim Ó Eu tenho que levar Dois teclados Baterista e tecladista São os que mais estão lá Né? Vai tudo embaixo Aí o cara O cara fala assim Ó Tá aqui A relação Tal, 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 tal A relação tá aqui Ele vai comprovar lá Com a carteira Você vai ter exemplo 50% dos contos Tá dando aqui um exemplo Legal se fosse uma isenção geral Mas que 150% Que exista um subsídio Do governo federal Né? Do Ministério da Cultura Né? Pra isso Coisas assim Coisas que podemos chegar Não é isso? E bater na porta Pra buscar A gente tem que correr Atrás disso E eu tenho cobrado Já com a minha relação aqui Falo Grazi Vamos correr Atrás disso Falei Ela me falou um negócio Essa semana Na semana que a gente Esteve junto? Foi Foi essa semana Eu falei Grazi A única coisa Que eu te peço É o seguinte Eu quero autonomia Lógico Com responsabilidade Pra que a gente Passa Corretora Falei Eu te conheço Você veio Estão falando O teu nome Há bastante tempo aqui A gente tem outros Diretores aqui Outros conselheiros Sérios A gente vai correr Atrás disso Então tá bom Conta comigo E eu tenho muitas ideias Como você tem Os outros conselheiros Também tem Diretores E a gente vai tentar Lá vai dar tudo certo Não estamos prometendo isso Estamos prometendo Que a gente vai correr atrás A gente vai tentar É Que a gente vai correr atrás O não já temos Exatamente O não já temos Exatamente O que a gente tem Pra dormir Esse final de 2024 E o 2025 Pra que a gente possa Cada vez mais melhorar Dentro dos músicos Profissionais do Brasil Olha A princípio Ô Alex Eu estou arrumando a casa Tá Fazendo a faxina Tô fazendo a casa geral Faxinão Pra depois Em 2025 A gente começar Tá Com os novos projetos Com os novos projetos A princípio Eu estou arrumando a casa Ó Pedreira Arrumar a casa Arrumar a casa é muito mais difícil Do que construir É Vai ter que reformar Mas pior Vem a construir Não Esse bate-papo aqui Ele é curto E a gente está com muito barulho Mas você sabe Que você está convidada Vou até fazer Vou deixar você fazer Essa faxina Né Pra que daqui Uns 3, 4 meses A gente vai no estúdio Aí sim Vai ter um papo de uma hora Uma hora e pouco Você já vai ter alguma coisa Lá mais sólida Com certeza Tá bom Já agradeço por estar aqui Sei que você está Com os nossos queridos conselheiros Tirando aqui tudo Vendo como é que está Se posicionando novamente Com o AMB Que é muito bacana Que Deus possa te abençoar Que Deus possa te iluminar Que Deus possa te orientar Você e a toda a diretoria E conta com a gente Eu que agradeço Pela confiança Você fica aqui na Expo Cristão Presença da Ordem dos Músicos No Brasil O Sul do Rio de Janeiro Representando a Ordem dos Músicos No Brasil aqui Toda a Ordem dos Músicos aqui Na Expo Cristão 2024 No Rio Centro Aqui no Rio de Janeiro Tem mais papo Tem mais coisa Tem muita coisa pra vocês A gente volta já já É isso aí pessoal Olha Pastor Israel está aqui com a gente Nosso santuário Também está cobrindo aqui o evento Participou também De Pocket Show Como é que está sendo aí a expectativa Essa coisa toda Do Expo Cristão Essa movimentação Um povão lindo Fala aí Primeiro obrigado pelo carinho Alex Um grande beijo Nós estamos trabalhando Em duas frentes Nós somos o Ministério Nosso santuário Tem um pocket ali A Rafa Vai estar ministrando E eu também Tenho parceria aqui Com o cantor Vaguinho O pagode A gente trabalha junto E a gente está observando E o povo de Deus A gente trabalha Todo o tempo É verdade De maestro Muito, muito A gente está sendo um privilégio Muito grande E a gente está reaprendendo Tudo isso Exato A gente está nos estandes Está fazendo o pocket Está ajudando o pastor Vaguinho Também E é isso A obra de Deus A gente se ajuda O Alex Tem comentado Ele veio ontem E hoje ele está em show Por isso que ele não veio A gente tem comentado Que a movimentação Da Expo Cristão Mostra o mercado evangélico Como um todo O mercado evangélico Como um todo Que tem vários profissionais Em várias áreas Na beleza Na moda Você conseguiu visualizar Bastante coisa aqui Dos estandes? O que você achou? Exatamente Cara Você tocou num ponto Extremamente importante A igreja Ela é o extrato Da sociedade E a igreja Dua questão Tem representatividade Em todos os segmentos Da sociedade Na beleza Na engenharia de áudio Na engenharia de produção Nas editoras Na política Em todas as áreas E aqui na Expo Essa Expo está muito especial Por causa disso Não há apenas material De segmento De música Ou de literatura Você chega aqui Você descobre um monte de coisa Vários negócios Vários tipos de negócio Desde De exposição De telão LED Cadeira para a igreja Material de mídia Material de mídia E aqui com mais um bate-papo E aqui com mais um bate-papo está trabalhando aqui na Expo, está sendo uma honra, está bombando, é um negócio incrível. Se você ainda não veio para a Expo, imediatamente venha, o negócio aqui está bom demais. A gente sempre participou da Expo quando era no São Paulo, e depois teve a pandemia, deu uma segurada, parou, e depois volta aqui no Rio de Janeiro. Eu sempre falo com o maior respeito, agora mesmo esse final de semana, eu vou estar em São Paulo fazendo três eventos, estamos sempre em São Paulo, e aproveitando o 7 de setembro e tal. Agora, eu sempre falo assim, eu vejo o São Paulo como uma capital econômica do país, os negócios, mas vejo o Rio como uma capital cultural. Eu acho que o Rio tem esse brilho diferente da cultura, e é muito bom receber uma galera de samba aqui com a gente, para acabar com aquele papo de marrismo, que paulista não gosta de carioca, isso é tudo uma grande bobagem, gente. Nós somos pessoas, somos inteligentes, somos cristãos, e a gente está sempre colaborando um com o outro. Sim. Muito movimento aqui na feira? Sim. Você já falou com quantas pessoas aí? Olha, eu acho que eu tenho, acho que você vai ter um papo com a gente, a Novo Som estava lá no instante da MK. Exatamente, eu fiz uma entrevista com o pessoal do Novo Som, que logo, logo vai estar no nosso canal no YouTube, e assim, eu já, acho que eu estou, desde ontem aqui, vou ficar até domingo aqui na Expo Cristão, acho que já foram mais de... Eu já perdi as contas de quantas entrevistas, passou de 50 entrevistas, dois dias. Haja material para editar, né? Vou falar, eu tenho material, acho que até ano que vem. Cara, muito obrigado por você ter passado aqui. Imagina. Conta com a gente, quando estivermos em São Paulo, será um prazer estar com o amigo lá, se quiser estar no nosso evento. Força. No Rio de Janeiro também. Aliás, eu já estive em alguns eventos em São Paulo, lá, principalmente no Teatro NIC, já assistimos no show de vocês. Legal. Assim, a gente sempre também está cobrindo diversos eventos, não somente em São Paulo, né? Estamos no Rio, já cobrimos em Belo Horizonte, também em Curitiba. Então, graças a Deus, a Rádio Visionária, desses quatro anos de existência, tem crescido bastante e a gente tem feito esse trabalho para, realmente, o intuito da visão do reino de Deus. Legal. Esse é o nosso entendimento, tanto que o nosso slogan é o reino de Deus em primeiro lugar. Então, a gente faz isso para a glória de Deus, baseado em Mateus 6, 33. E a gente não diferencia, seja uma pessoa, um artista tão consagrado como o Alex Gonzaga, de Novo Som, como aquele que está começando, a gente incentiva, a gente vai, mas é por isso. tem um nome, Rádio Visionária, esse é o intuito, normalmente, visão do reino e incentivar os artistas, enfim. Legal. Levando os sete pontos da nossa sociedade, a visão dos sete pontos. Esse é o nosso entendimento. E isso é o que nós estamos fazendo, tudo para a glória de Deus. E é um prazer, um privilégio poder estar aqui. Escreva aqui, embaixo, papo desse cara super inteligente, super do bem. Ok. O André Rodrigues, da Rádio Visionária. Manda um beijo para todo mundo lá. Que Deus te abençoe. E acompanhe a gente no nosso canal. Fala no nosso canal aí. canal do Alex Gonzaga Oficial PR. Isso. O nosso programa Encontra o Gospa comigo, Alex Gonzaga. Legal. Posso divulgar rapidinho as redes sociais da Rádio Visionária? Acesse o nosso site www.radiovisionária.com.br Você pode nos seguir no Instagram arroba Rádio Visionária. Pode ouvir a nossa programação através do nosso site que eu já citei. E também através do nosso aplicativo. Se você só baixar no celular vai poder ouvir a programação. Também nós estamos na Rádios Net e através da Deezer. Então você pode ouvir dessas formas a programação da Rádio Visionária. 24 horas por dia 7 dias de semana. Nós tocamos de tudo mas o mais importante a mensagem do reino serve para pagar. Expo Cristã 2024 diretamente no Rio do Santo Rio de Janeiro. A gente continuou com o mundo mais pago. Vem. Olá pessoal do Encontro Gospel com Alex Gonzaga. Hoje eu estou nessa missão aqui. Meu nome é Felipe Pedras prazer te conhecer lá. Prazer, tudo bem? Como você vê essa movimentação da Expo Cristã com esse show? Foi muito a presença de Deus quando você trouxe ali a sua família as pessoas na conexão com você. Vamos um pouquinho a sua experiência. Como é que foi cantar hoje de novo? Oi gente, tudo bem? Vamos conhecer. Está aqui com uma esposa com as suas ideias e pra mim é um palmo muito grande. Eu não posso como o pessoal costuma dizer eu não posso fingir o costume de dizer não, é mais um show. É uma honra de verdade de ver de receber o carinho de receber o amor sabe gente? De ver as pessoas cantando. Quando eu entrei no palco vamos ouvir as pessoas cantando uma canção que eu já vi há 20 anos atrás. pessoas cantando da minha idade pessoas cantando as crianças chorando por aí. Não é nada sobre a irmã sabe? É de verdade promessa sobre o irmão da minha idade e aí eu não posso ser indiferente à presença de Deus e não dizer que eu sei. É com o nosso aparenteiro também. Sou muito agradecida por isso. Parabéns, parabéns que show maravilhoso já tem uma fileira de pessoas ali eu creio que não é sobre fãs é sobre pessoas que admiram o seu trabalho. Isso é a honra do Senhor então receba em nome do Jesus tá bom? Muito obrigado hein? Tchau, tchau. E aí eu quero falar agora da galera que nos ajuda desse pessoal que nos patrocina que nos apoia isso é muito importante né? Se você quiser ser um patrocinador um colaborador entra em contato comigo pelas minhas redes sociais pode ser lá no inbox do Instagram que a gente vai te responder como é fácil fazer tá bom? Agora eu quero agradecer logicamente o pessoal que já está com a gente há mais de um ano já está nessa segunda temporada que é o pessoal da Esbacem o pessoal também do Sushi Rock o pessoal da Lavanderia Nova Barra o meu querido Douglas lá da Abradex e também a minha querida Teleeletrônica voltando agora continua aí com mais um pouquinho da feira maravilhosa Expo Cristã que foi realizada aqui no Rio Centro no Rio de Janeiro tá gostando né? Vamos lá eu e Filipão juntinhos Olá Encontro Gospel com o Alex Gonzaga eu aqui Felipe Pedras substituindo o Alex que está viajando a trabalho né? a agenda a agenda do novo som está bombando né? DJ Naldão aqui com a gente hoje muito obrigado pela sua presença meu irmão aqui na Expo Cristã a gente está fazendo os bastidores cobrindo todo o evento com a parceria com a Esbacem que é uma sociedade brasileira né? autores musicais compostores e escritores de música né? e é muito bom cara a gente está vendo essa movimentação do mundo gospel né? há tempos atrás a gente tinha as Expo Cristãs também ficou um tempo por causa da pandemia e outros motivos também e hoje voltando no Rio de Janeiro o que você está achando dessa Expo Cristã? mano eu sou o good vibe né? eu venho de positividade nas coisas sim sim a minha falecida mãe ensinou muito isso olha as coisas pelo lado bom entendeu? então acho super maneiro super válido agradeço a organização porque é difícil fazer um evento é verdade é um evento desse porte dessa grandiosidade os principais artistas cristãos do país passaram por aqui então eu estou alegre de ter participado e ter feito um grãozinho de areia dessa história de estar presente que é isso Didier Naldão tem uma carreira enorme no gospel né cara? porque todos conhecem Didier Naldão tem a amizade dele e curte o som que ele faz um som já descorruptivo né? vamos dizer assim do gospel há muito tempo e é importante esse movimento também que a gente vê outros segmentos do gospel né? não só da música mas também do mundo empresarial né? tem vários setores tem o pessoal da moda tem o pessoal do cosmético da bijuteria da tecnologia da estrutura da igreja isso é muito importante né Naldão? como é que você vê esse mundo gospel se movendo também pro lado empresarial né? conhecendo esse lado empresarial então a bíblia fala que nós dominaríamos é verdade então sobre domínio a gente espera muita coisa é e algumas muitas coisas por falta de conhecimento os nossos ancestrais deixaram de lado abandonaram ou talvez não puderam cuidar ou não tiveram conhecimento de cuidar tiveram oportunidade poder da escolha né? nós somos a geração desse recate de entender biblicamente qual é tu vai abrir uma empresa isso qual é o propósito da empresa isso aí entendeu? eu tenho conversado com muitos empresários que eles fazem daquela coisa do quero ganhar dinheiro um compromisso também com a palavra de Deus verdade é importante isso é super maneiro e o ramo também mano se a bíblia fala que a gente vai dominar é dominar e ter essa consciência cristã para os assuntos empresariais mano maravilhoso muito bom muito bom DJ Naldão tem algum projeto vindo aí como é que está as redes sociais conta um pouco das novidades então hoje eu estou com um projeto chamado DJ RoboLED olha aí DJ RoboLED ele é um DJ que é um robô também e ele vai virar uma história em quadrinho infantil olha só que legal entendeu e a gente está já com os eventos nas igrejas com o Ministério Jovens com esse robô entendeu já está já está na rua já estou já estou na cena é arroba DJ RoboLED nas redes sociais você vai encontrar a gente já está por aí fazendo hoje e tem algumas coisas para o ano que vem que a gente vai é isso aí você que é da sua igreja aí ó DJ RoboLED deve ser um eventaço né início, meio e fim aquela bagunça santa só música boa eu recomendo porque na minha juventude e adulto agora eu curto muito o DJ Naldão eu e o Isaac a gente estava comentando que a gente já curte os bailes todos gospel gospel night naquela época do gospel night muito bom mesmo e é isso aí DJ Naldão quer deixar um recado aqui para o pessoal do Encontro Gospel então quero deixar um abraço para o meu irmão isso aí Alex Gonzaga Alex é um conselheiro é um parceiro é um brother é um cara que tinha tudo para ser super ocupado na vida e não ter tempo para nada pô, mas o cara atende você ele conhece contigo ele responde mensagem às vezes eu vejo e falo assim mano que coração deu o Alex é verdade entendeu ele podia estar fazendo um monte de coisa família trabalho ele tem a banda carreira mas não é um cara que ele desperdiça para alguém meu Deus vai dispensa para estar com você Alex mano te amo muito obrigado por te chamar de amigo pô que benção Alex é isso aí a gente gravou aí tem imagens direto a gente andou aqui na feira ele não conseguia ficar parado sempre o pessoal chegando sempre atendendo com muita alegria muito amor eu comungo dessa mesma opinião eu sou fã do Alex que ele é um cara que realmente tem a simplicidade no caráter dele é muito bom me ver com o Alex obrigado Jinaldão tamo junto valeu mesmo valeu um abraço seja bem vindo aqui ao Enquanto Gosto com o Alex Gonzaga fazendo a cobertura da Expo Cristã 2024 aqui no Rio Centro do Rio de Janeiro olha tá bombando só parece gente boa por aqui e teve um cara que eu fiquei convidando ele já mais de um ano pra ir no nosso podcast e lógico que a gente vai marcar lá no nosso estúdio onde a gente vai poder falar uma hora uma hora e meia mas por enquanto ele passou por aqui e a gente foi lá e pescou ele de varinha vem pra cá senta aí tô com meu mano meu grande o Matinho e o Gomes tá aqui direto aqui na Expo cara que bom te ver você fica fugindo de mim não pra mim eu fico eu fico muito emocionado porque eu vi eu cresci te ouvindo eu sinto te ouvindo amigo é assim gente eu servi a aeronáutica eu conheci a uma noção da aeronáutica no piano velho as músicas eu acompanhei lá todas as músicas que você canta tô pra mim uma alegria emoção muito breve quando ele tá aqui se prestigiando que bom cara eu fico feliz também te agradeço você passar aqui nos fães da espaço onde o pessoal montou esse espaço pra gente manter um papo lógico que um papo rápido né tem vindo muita gente aqui depois a gente vai fazer uma edição pra apresentar a feira cara eu tô impressionado aqui você que também é um cara já de muito tempo na música edição brasileira um profissional de duas um cara consagrado bombando aqui que maneiro isso aqui é muito legal e parece que nunca mais ia voltar depois da pandemia depois do CD é verdade uma coisa que eu tô impressionado é com assim com profissionalismo da Helena que tá trabalhando aqui todo mundo profissional estonde de joias de joteria de carro de seguro de carro de roupa cara é impressionante isso né verdade verdade então e assim a gente sente saudade do CD as carretas aí fora imagina naquela época aqui os caminhões imagina né irmão as câmbio tudo cheio de CD caramba imagina isso aqui seria uma coisa louca NS Produções e como é que tá a carreira do ministério irmão fala pra gente muito legal a gente tem focado muitas prefeituras né as prefeituras onde prefeituras norte-nordeste a gente faz algumas igrejas também a gente abençoa as igrejas a gente sabe 30 anos de história 30 anos viajando a gente quer ficar mais com a família então graças a Deus PCZ é linda aqui tô com um projeto também o projeto Recordar que é um projeto de músicas minhas né tô lançando até 10 10 volumes que maneira 10 músicas 10 volumes aí 10 músicas no CD é no P então é isso e a gente tá voltando a nostalgia como que é as leituras cara a musicalidade hoje ela tá extremamente repetitiva então as nossas músicas que foram atemporais elas tão voltando pra você ter uma noção você sabe que eu trabalhei na Rádio Melodinha fui diretor artístico lá tive um programa que você foi lá o Canções Paracet cara você acredita que até hoje a gente tem parceiros que trabalham ainda em rádio os caras ligam pra mim e falam você não tem nada novo pra mandar pra mim porque meu irmão de 7 da manhã até 19 antes de entrar a Hora do Brasil eu tô com a mesma coisa só com nomes diferentes cara que coisa impressionante e orgânica fala assim nossa dentro de você faz o coração é o orgânico vem com força não é cara então eu fico feliz da gente graças a Deus a música é atemporal a música boa ela é atemporal ela transcende o tempo e quando é de Deus então é mais atemporal ainda porque a palavra de Deus se renova dia após dia né cara meu sonho é gravar contigo não dá mal não a gente vai fazer isso o Novo Sum tá com projeto agora a gente acabou de lançar pela MK projeto legado a gente pegou cinco grandes sucessos e repaginamos com novos elementos e tal e a gente já tem um projeto novo com amigos o teu nome tá lá em primeiro da luxa eu não sei qual será o valor do Pix mas a gente já tá começando a fazer uma poupança até a gente fazer uma poupança aqui a gente vem de graça né eu tô entrando no Novo Sum mas agora pra fechar pra você continuar aí desfilando esse talento esse sorriso na Expo projetos pra 2025 recordar né em uma música inédita legal vai ser lançada quando? vamos lançar agora no meados de outubro pra ela tá poupando já então depois porque agora a gente vai lançar alguma coisa nesse período vamos esperar passar a eleição exatamente em outubro depois da eleição a gente vai ir o amor o amor nunca perde conta com as nossas orações a gente vai marcar pra gente bater um papo aí sim mais tempo lá no estúdio onde a gente faz o podcast não sona atende meus telefones que Deus te abençoe você com a família linda teu ministério e conta com a gente e tal mas foi convidado tá intimado pra estar com o novo som no Projeto do Morro é uma novidade que você vovô né pô que vai ver me barrou eu tô com dois filhos casados mas ainda no som me barrou me passou não tem problema não daqui a pouco que tá uma entonência beijo meu irmão beijo tchau minha princesa beijo grande papai tá liberado amor um abraço valeu cara tchau 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 Obrigado.